Qualquer um que acompanha a formação de estudantes de baixa renda, formatura de estudantes de baixa renda, acho que muitos de nós já tivemos essa oportunidade aqui, sabe o que é a emoção da mãe de ter o primeiro doutor da família. E isso não é um detalhe nesse processo. E é isso que a gente tem que entender. Só que para essas pessoas, se a universidade é pública ou se essa universidade é privada, tem menos importância. Então, essa discussão sobre a importância que a universidade tem que ser vista não apenas pela lógica de quem produz conhecimento, quem está na universidade, que entenda que universidade é ensino, pesquisa e extensão, mas também pela lógica da dona Maria e do seu João, que tem o primeiro filho na universidade. Eu acho que muitas vezes a discussão acadêmica subestima o papel que um diploma pode efetivamente ter na vida da grande maioria dos brasileiros, que são a primeira geração dos universitários da família. Deixa eu fazer um parênteses. Não subestima. Não subestima. A importância do negócio é que eu queria para o empresário do ensino. E isso foi dado de bandeja pelo Estado brasileiro. Tem exigir as contrapartidas que eram necessárias. Exatamente. E eu lembro que a quantidade de vezes que eu e o Renato conversamos disso, que ele generosamente tinha paciência de me ouvir no MEC, e eu falava, cara, não dá isso, eu também acho. Esse é por um lado. Por outro lado, eu me sinto muito impelida a esclarecer que este senso comum de que o professor universitário, ele cresce na carreira por tempo de serviço, ele precisa ser desconstruído por nós. Nós temos mestrado, doutorado, livre docência, nós temos uma carreira avaliada a cada dois anos e fora todos os degraus que galgamos. Então, não cabe a nós repetirmos essa citação que não é real. E que denigre a educação universitária pública, favorecendo a privada. Eu super concordo contigo e desculpa se pareceu isso. Eu tenho um sócio que é livre docente da Escola Polícia de Medicina, eu estou cercado de acadêmicos com doutorado e pós-doc no meu time de antropólogos da Universidade de São Paulo. Eu não estou falando isso apenas para estudantes, para professores de universidades públicas. Acho que vale uma situação geral disso. Agora, eu sinceramente não acho que essa seja uma tarefa apenas do restante da sociedade. E eu reproduzo aqui uma discussão que, se eu não me engano, a Clara teve oportunidade de acompanhar quando eu estava lá no Instituto, apresentando uma pesquisa para o presidente Lula e para o Fernando. O Fernando era perfeito naquela época. Falei, amigo, você conseguiu uma proeza. Você fez um corredor de ônibus que faz com que as pessoas cheguem do centro à periferia pela metade do tempo e você tem metade das pessoas que usam esse corredor sendo contra o corredor, porque quando elas estiverem em carro, elas vão ter mais trânsito. Então, eu falei isso. Eu, o Fernando, falo isso com toda tranquilidade. Eu falei para ele, já falei em entrevista e falei nessa coisa do Instituto. Acho que é achar que as pessoas, por si só, chegarão a algumas conclusões que, para vocês e para nós, pode ser óbvio, é um risco que nós corremos, porque não chegarão a não ser que essa disputa de narrativa se dê no nosso campo. Então, acho que tem um desafio nosso de deixar absolutamente mais claro essa visão que eu super concordo contigo, Errônia, sobre a questão da faculdade. Eu só usei esse exemplo do Fernando, porque, para mim, o Fernando falava, não, mas as pessoas irão perceber tudo o que eu fiz pela cidade de São Paulo. E eu falava, as pessoas não irão perceber tudo o que você fez pela cidade de São Paulo, o meu amigo querido. Eu adoraria que se percebessem, mas não vão. Então, nós temos aqui que entender a disputa de narrativa que nós estamos enfrentando. Pelo que você falou, ou seja, até pelo que eu vejo, eu tenho uma... o que eu entendo do eleitor brasileiro, ou pelo menos uma boa parte do eleitor brasileiro, que ele é muito imediatista e pragmático. Ou seja, ele vai... ele vota naquilo que interessa para ele naquele momento. Ou seja, é uma coisa que... eu acho que esse crescimento do atual presidente na aprovação é uma prova disso. Ou seja, há quatro, cinco meses atrás ele estava lá embaixo com alto índice de rejeição. E hoje, ou seja, dizem, explicam essa subida dele com base nos 600 reais, nessa coisa toda. O que a gente faz para mudar isso a longo prazo? Ou seja, para mesmo esse eleitor mais simples, mais humilde, ou seja, começar a pensar mais a longo prazo e se valorizar de uma certa forma. Porque eu acho que no momento em que ele se satisfaz com 600 reais, várias vezes eu conversava com o Otávio sobre isso. Ou seja, é triste um país em que alguém muda de opinião com base em 600 reais por mês. Ou seja, isso é uma coisa chocante. Mas dentro desse contexto, o que a gente pode fazer? O que tem que ser feito para isso mudar? Ou seja, para que esse eleitor não se contente mais com migalha, se valorize e passe realmente a exigir aquilo que ele é de direito. e que ele saiba que isso não vai acontecer a curto prazo, ou seja, é uma coisa a longo prazo. Mas que ele não pode se contentar, ou seja, chega nas próximas eleições, três, quatro meses depois, cria-se um auxílio qualquer e pronto, está resolvido o problema. Sendo que aquilo não vai, é uma questão momentânea. Eu queria só ter uma ideia de como é que esse quadro pode ser modificado. Eu não entendo o conservadorismo da sociedade norte-americana em torno da família, etc., nos anos 50 e 60. Agora, como é que se explica o fato de que com a quantidade de domicílios onde mulheres são chefes de família, haja tanto conservadorismo? Como é que são essas mulheres com relação a esse conservadorismo? O modelo de família que o conservadorismo brasileiro exprime é um modelo de família nuclear clássico. Então, como é que se explica esse, para mim, é um paradoxo, uma tal quantidade de famílias dirigidas por mulheres, o sucesso dessa visão conservadora? E a segunda pergunta, muito rapidamente, faz eco à pergunta que o Otávio fez. A Esther Solano fez uma pesquisa qualitativa sobre o que pensam os bolsonaristas. não os bolsonaristas radicais, fanáticos, etc., mas a população que vota no Bolsonaro. E a grande conclusão dela, que contrastam, a meu ver, com o que você falou no início a respeito do Estado, quer dizer, as pessoas querem alguma coisa do Estado, esperam alguma coisa do Estado, serviço público, a educação, a previdência, etc., pela pesquisa da Esther Solano, as pessoas acreditam em si próprias, na igreja e nas suas famílias. Ponto final. E não querem saber de Estado. Existe uma contradição entre essa percepção da Esther Solano e a tua percepção sobre como é que é a cabeça do brasileiro? Como é que funciona isso? Para mim, a solução passa necessariamente por um processo de empoderamento das pessoas. O Renato viu apresentar para o presidente Dilma, como a Clara, que vai perguntar daqui a pouco, viu apresentar para o presidente Lula, exatamente há muito tempo atrás, estatisticamente, o quanto as pessoas acreditam que a melhora de vida depende delas, da sua família e da igreja. quando a Esther fez aquele primeiro trabalho lá atrás sobre São Paulo, as periferias de São Paulo nesse processo, nós já mostrávamos isso, inclusive juntamos dados quantitativos que nós desenvolvemos com um trabalho fantástico de pesquisas etnográficas que a Esther desenvolveu. A questão é que isso muitas vezes foi lido e talvez a primeira repercussão do trabalho da Esther na direita, inclusive, foi muito grande porque eles falaram, olha, cresceu o sentimento liberal na população brasileira. E a análise que a gente fazia era outra. Cresceu a desilusão de que o Estado resolve o problema dela. O que é diferente de crescer o sentimento liberal. Eu estou tão puto com os políticos, eu estou tão puto com os Estados que ou eu arregaço as mangas independente de mim ou eu estou ferrado. O que é bem diferente de um crescimento de uma visão sobre a não funcionalidade do Estado. A gente fez pesquisas e acompanha cotidianamente e vai de 85% a 93% cotidianamente a visão de que a função do Estado é gerar igualdade de oportunidades. O que as pessoas não querem é um sentimento de que eu dependo do Estado e o Estado está eu preciso de esmolas do Estado. Nesse sentido, a questão não está se as pessoas se moldam ou não se moldam para um Bolsa Família ou para um auxílio emergencial. E acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na mesma narrativa que fazia com relação ao presidente Lula quando ele instituiu o Bolsa Família. Porque agora nós somos de oposição. Eu estou fazendo essa provocação porque eu tenho acompanhado boa parte do processo ou das análises feitas com relação ao efeito que o auxílio emergencial tem na popularidade do presidente Bolsonaro que eu ouvia do campo mais conservador com relação ao Lula comprou os eleitores por conta do Bolsa Família. E assim, coerência é tudo na vida. Isso é o que nós temos. Pensar em um porque, se você não não, podemos ter dois presídios em relação a isso. Não, não era só isso para o presidente Lula como não é só isso para o presidente Bolsonaro. A questão básica é que ao não fazer um debate sobre, mais profundo sobre como a capacidade que o Estado tem de gerar oportunidade para isso, você não leva o debate para o campo necessário que precisa ser dado da igualdade de oportunidades. Eu estou falando isso porque nós vamos divulgar na semana que vem, eu falo de antemão aqui para o Repúblico da Manhã, uma pesquisa bastante interessante sobre volta às aulas. E nós vamos ver que o que existe hoje, e eu não estou entrando no mérito se tem que voltar ou não, zero julgamento de valor, é só uma questão analítica simples. Das moradores de favela, a metade das mães não vão deixar o filho voltar para as aulas quando puder voltar. Não estou falando só de oferta, estou falando de demanda, não vão deixar. E são mães que trabalham e são mães que estão tendo a sua renda prejudicada por isso, por conta da questão da pandemia. Eu estou lembrando essa história, para dizer assim, e voltando na questão do Ricardo, de que por que que então é mais conservador? É conservador porque se permite que o tema seja conservador do debate. Quando eu falei no início aqui que o eleitor do Crivella foi o eleitor do Lula, é disso que eu estava falando. Só que o Lula trabalhava com a lógica da teologia da prosperidade. Trabalha e vença que você vai conseguir chegar lá. Bolsonaro trabalha na lógica dos costumes, que são duas vertentes que existem dos evangélicos, em especial das igrejas não-pentecostais, que são duas verdades. Cada um trabalha com uma abordagem diferente nesse processo. Então, se a gente entender que não existe mais essa verticalidade no raciocínio, que as pessoas se juntam em determinados momentos por determinadas situações, fica mais fácil desenvolver estratégias que consigam trazer a baixa renda para um debate mais claro sobre a visão do Estado. e esse é o território em que uma visão mais progressista da sociedade tem no mundo. O que eu acho que esse papo está trazendo para a gente é a necessidade de um outro papo, que é a discussão do que é uma transição de um determinado status quo num país para outro. Então, o que era o Brasil antes do Lula? na hora que chega emprego, Bolsa Família, ProUni, tudo, Luz para Todos, todo esse montão de coisa de uma vez, é como se se desse uma uma congestão, vamos dizer, no bom sentido, uma... não estou achando a palavra. eu me lembrei muito quando o Renato estava falando da história do... como é que o Lula falava do carro, porque o Lula foi culpado por muita gente do trânsito insuportável que está nas cidades, porque ele incentivou a indústria automobilística, né? E ele dizia assim, pô, o cara passou a vida inteira querendo ter um carrinho, agora que ele pode, que ele tem um dinheiro para comprar um carrinho, vocês que tem carro, sempre tiveram, vem dizer que ele tem que andar de ônibus, né? O que que é isso? É maldade? É ignorância? Não! É que é o retrato da transição brusca que ocorreu para bem e para trazer novos problemas, para trazer novas indagações e novas perguntas. Eu acho que seria legal se a gente fizesse um papo em cima dessa questão específica, porque muito do que foi falado hoje aqui, de alguma maneira, transita por essa questão, né? E eu, enfim, eu queria falar mais coisas, mas eu vou falar só, vou só chutar uns títulos, vamos dizer, Renato, você alguma vez pensou, eu penso muito nisso há algum tempo, o que significa desigualdade no tempo disponível? Isso é um câncer, entende? É uma tragédia gigante. Então, a desinformação, ela vem por vários canais, vem por vários dutos e essa eu acho que é um duto que eu pensei porque um dia eu me deparei com o livrinho do Lafargue, oito horas de trabalho, oito horas de lazer e oito horas de sono, eu falei, olha o que está acontecendo, a expropriação do tempo dos outros, a expropriação do tempo da grande maioria que, portanto, não tem tempo nem para pensar, nem para estudar, nem para coisa nenhuma. Então, acho que a gente tem que introduzir nesse debate essas questões. Por último, o Renato, você me deu uma grande alegria, além de te ver, mas é o seguinte, logo que começou a pandemia, eu entrei em parafuso, completamente em parafuso. Por quê? Porque eu via todo mundo discutindo o que é legítimo e necessário, a questão clínica, a questão médica, questão biológica, todas essas questões que são fundamentais. Só que, para mim, a raiz de tudo estava na falta de acesso à água, a raiz da situação que estava criada. E até falei, logo no começo, eu lembro, no primeiro papo onde o candidato foi indicado, candidato a prefeito, eu liguei para ele e falei, qual vai ser a sua primeira atividade? Ele, como assim? Fale assim, o que você vai, tomou posse, o que você vai fazer? Ele falou, por quê? O que você faria? Eu diria que eu vou levar água encanada para todas as quebradas, para todas as comunidades e para todas as praças, para todas as escolas e para todos os lugares públicos e exigir que os empresários também façam isso nos seus estabelecimentos. Um pouco pegando pela sua fala lá atrás, a questão do que a favela é onde se vê o estado mínimo funcionar, a minha pergunta passa um pouco pelo que você já falou sobre o empoderamento das pessoas. Então, eu queria entender um pouco, eu tenho um pouco, eu vi um pouco a experiência, acompanhei um pouco mais de perto, a experiência de Paraisópolis agora na pandemia, de como eles se organizaram, enfim, tem uma proximidade ali com o Gilson Rodrigues e com a Elisandra e assim, via que realmente estava acontecendo, eles estavam conseguindo e de fato, como você falou no começo, se evitou um caos muito por conta dessa organização das redes, dessas redes que vocês estão, enfim, gerando palcões com o Eduardo Lira, com você, todo mundo. Eu queria perguntar, pensando em futuro, como é que você tem acompanhado a formação dessas lideranças? Assim, você tem noção da, se você poderia me dar uma medida de gerações novas que estão já um pouco mais engajadas dentro dessa linha do empoderamento, se você está enxergando isso de uma forma mais palpável dentro de um contexto que as pessoas estão ali lutando para sobreviver, né? Então, assim, a minha pergunta passa um pouco por isso, assim, o que você tem observado para o futuro da formação de lideranças cruzando com voluntariado, cruzando com, enfim, todas essas redes de apoio, mas, e também pensando no lugar de fala, né? Assim, um pouco das pessoas nascerem aí, um pouco se engajarem mais entrando para a política, talvez seja mesmo a solução. Primeira questão do tempo que a Clara levantou, e para mim é uma questão chave. Eu não estou nem falando do osso criativo, que para mim já é um exercício intelectual maior do que esse processo, mas o quanto que o tempo acaba ditando a capacidade que você tem em vários aspectos. A capacidade que você tem de estudar, a capacidade que você tem de descansar, a capacidade que você tem de estar com seus filhos, com a sua família e de oferecer para uma nova geração um suporte necessário, seja de afeto ou seja de conhecimento, para continuar a se desenvolver. Então, quando a gente fala de tempo, nós não estamos falando simplesmente de uma questão de relógio, nós estamos falando dos efeitos que o tempo tem na vida cotidiana e na importância que ele tem no desenvolvimento de toda uma geração. Nesse sentido, existem parcelas da sociedade que não têm esse recurso que é o tempo disponível como outras parcelas da sociedade têm. Em especial, as mulheres, em especial, as mulheres negras. inclusive, o tempo das mulheres brancas tem a ver com... Ela compra o tempo das mulheres negras. Pode parecer meio estranho o que eu estou falando, mas é disso que a gente está discutindo aqui. Então, isso se dá numa primeira medida de um trabalho não pago e eu lembro quando algum ministro do Temer falou que não, porque as mulheres têm ganhado menos, porque no limite elas trabalham menos e eu fiz um recorte de pesquisa que mostrou não, não, elas só não são pagas pelo trabalho que elas têm e o quanto que o trabalho das mulheres valeria se eles fossem remunerados. Por isso, eu não vim falar que a mulher não vai estar trabalhando. Eu não sou remunerados por esse trabalho não pago nesse processo. e nessa situação o trabalho das mulheres negras são ainda menos remunerados do trabalho das mulheres brancas. É óbvio que isso traz um impacto geracional gigantesco na medida em que você não consegue acompanhar com seu filho, que você não consegue estudar, que você não consegue ter tempo para isso. Tem uma pesquisa que nós fizemos para o país algum tempo atrás em que mostrou que 17% das mulheres que não estavam trabalhando não estavam trabalhando porque não tinham onde deixar os seus filhos. Os homens a porcentagem de homens que não estavam trabalhando que deram a mesma resposta era de 0,3%. Porque para o homem cuidar do filho não é um ponto com relação ao trabalho. Só para 17 versus 0,3 como principal razão por não estar trabalhando. a discussão sobre o tempo tem a ver com tudo isso. Não é só uma discussão sobre mobilidade urbana, mas tem a ver com o horário das creches, tem a ver com a divisão das tarefas domésticas. E isso acaba por perpetuar uma desigualdade que é histórica. Então, o que você está dizendo? Que as camadas menos favorecistas têm menos tempo. E que mais do que isso, vendem o seu tempo. E que quando você tem duas horas de trânsito para ir trabalhar e voltar, é um trabalho também não remunerado, que afeta muito mais a camada de menor renda do que a camada de maior renda. Com um efeito geracional gigantesco com relação a isso. Então, a gente tem muito claro, estudando a questão do tempo. Entendendo como o tempo é uma questão dos vetores de manutenção da desigualdade, porque impacta nas relações familiares, impacta no tempo de descanso, impacta nas condições de estudar. E eu vou aqui de novo continuar nessa minha briga por construção de novos inimigos. Não inimigos, porque aqui ninguém é inimigo, mas de oposições polêmicas. Na minha opinião, o modelo de oito horas de trabalho da legislação trabalhista dos moldes em que era até pouco tempo atrás, é um modelo que perpetua a desigualdade do tempo. Que não contempla as pessoas mais velhas e a empregabilidade dessas pessoas mais velhas, que não tem uma solução minimamente pensada para o efeito que as novas tecnologias têm no processo de divisão do tempo e que, ao proteger os trabalhadores, acaba podendo prejudicar uma nova parcela de novas profissões que antes não existiam no processo da questão trabalhista. A questão é como manter a proteção dessas pessoas dadas as novas tecnologias. São super discussões que acho que faz sentido, mas os modelos atuais dificultam essas pessoas para isso. Gisele, acho que tem um desafio nosso de entender essas questões sobre as novas lideranças de favela. Eu falo, enquanto o Paulo Guedes estava dando entrevista falando que 30 milhões de pessoas surgiram, eram invisíveis, eu juro que eu tinha vontade de voar na televisão. Amigo, invisível para quem, cara pálido? Invisível para quem? Eu ligava para a Tereza Campello, Teresa, querida, amiga, vocês fizeram com parceria com a melhor forma de saber onde os vulneráveis estavam, onde a parcela da população estava, invisível para quem? Enquanto o Paulo Guedes não achava as pessoas, a Central Única das Favelas estava fazendo reconhecimento com biometria facial, em que a gente cruzava com biometria facial, que é o identidade pelo rosto. com banco de dados público do governo federal para saber se aquela pessoa tinha aquele CPF mesmo, se não estava tendo fraude para distribuir o auxílio emergencial. Nesse sentido, a favela sofreu menos do que a periferia do processo da pandemia. Porque a favela tinha um movimento social organizado, aquelas mesmas ONGs que foram criminalizadas, que fizeram chegar essas doações. Eu estou em uma campanha, em qualquer live que estou fazendo, qualquer conversa, qualquer papo, qualquer papo dos jornalistas, de que assim, quem foi o melhor CEO do processo da pandemia? O melhor CEO da pandemia se chama Celso Ataíde. O Celso Ataíde montou uma rede de logística para distribuição de doações. O movimento de reconhecimento e cadastramento dessas pessoas problematria facial. Que dá anos luz na frente do que o governo fez, do que qualquer outra empresa fez. Ele fez a ponte entre essas duas coisas. Eu não estou desmerecendo o trabalho do Renézinho, que eu amo, que eu adoro, e que é uma nova geração gigantesca que está sendo feito isso, do Edu Lira, que tem uma capacidade maravilhosa de arrecadação. Pessoal, são pessoas que são meus amigos pessoais, mas desculpa, o Celso foi um monstro, o Celso e o Preto Zezé foram monstros. E eu estou falando do ponto de vista de quem atende as maiores empresas do país. O que eles fizeram de logística, o que eles fizeram do entendimento da realidade dessas pessoas, o que foi o nosso pau para provar que era melhor doar dinheiro do que doar qualquer outra coisa, porque ninguém melhor do que a mãe da favela para saber se ela estava precisando de gás, de remédio, de arroz. Eu lembro de lives de horas intermináveis, eu, o Celso e o Edu juntos, conversando sobre como convencer as famílias de doadores que era esse o principal modelo. Porque foi um negócio gigantesco. Eu acho que tem uma nova geração genial e talvez o... muito no Rio, acho que o Edu faz parte disso, mas para mim o René talvez seja um dos grandes caras que conseguem trabalhar isso, que é uma diferença e é isso a provocação que eu queria fazer. Tá, José? É assim. Nós tivemos vários líderes comunitários nesse processo. Vários líderes comunitários que fizeram um trabalho fundamental para que brasileiros não morressem de fome. Eu queria dizer esse número aqui. Nós fizemos a avaliação de impacto do Gerardo Falcões e a avaliação de impacto das mesas favelas. Nos dois casos, oito de cada dez pessoas que receberam essas doações afirmaram que a sua família não ia conseguir comer se não fossem essas doações. Mas existem duas gerações disso, todas fantásticas, mas uma que entende o que é necessário ser falado para conseguir as doações e a outra que além disso não esquece em momento nenhum qual é a origem disso. Isso para mim é melhor sintetizado na frase do Preto Zezé que diz se perguntam quando voltaremos ao normal. Eu espero que a gente não volte ao que éramos antes porque foi o que éramos antes que nos trouxe até aqui. E para mim essa frase do Zezé resume a diferença do entendimento que algumas lideranças comunitárias têm com relação ao processo que nós passamos. Todas salvaram vidas, só que umas entendem do porquê que a gente chegou nessa situação, as outras não entendem. Boa tarde a todos. obrigado, Renato. Você começou já a responder a minha pergunta que vai no sentido de a cabeça das pessoas que você menciona é feita pela família, pela igreja e, no entanto, surge agora a figura do líder comunitário. Não existe... O que você pode nos dizer a respeito da organização interna das comunidades com relação a time de futebol, a conversa de bar, a própria associação de moradores, sindicatos, se houver, como as pessoas se informam se o Datena é importante, se esse tipo de coisa eu pedia que você nos contasse um pouco e que pensasse comigo a seguinte questão. Qual seria a consequência, como seria visto uma eventual interrupção do auxílio emergencial? Porque um sintoma, uma coisa que no Brasil surpreendeu foi a facilidade com que se constituiu um auxílio de 600 reais para dezenas de milhões de pessoas e como virou um botão e a coisa mais ou menos bem ou mal aos trancos aconteceu. Então, acho que isso dá uma certa consciência de que o Estado pode ser útil em algumas coisas. Na hora que resolverem desligar esse botão e a situação da economia e da pandemia permanece, o que você acha que pode acontecer? Como é que isso vai evoluir? Renato, a pergunta do Murilo, que é embaixador, é diplomata e nos manda a pergunta por escrito porque ele está com esse problema de som e tal. Ele te cumprimenta pela exposição e a pergunta dele é que ele nota ao longo da experiência profissional e acadêmica uma questão que ele chegou a apontar num livro que é Direitos Humanos, livro dele, Direitos Humanos e Atuação do Brasil pela Eduque, que é um quadro que ele chama de o déficit informacional. ele diz que falta construção de dados, de banco de dados e dados acessíveis de forma sistêmica, contínua, intergovernamental, intersetorial, envolvendo governo e sociedade civil para acompanhamento e construção de políticas públicas. É uma informação gerencial macro, na verdade. E aí ele diz, o Murilo, que o seu trabalho, Renato, tem importância enorme nesse quadro. E você mesmo já chegou a passar por isso aí, quando você fala dos 30 milhões de invisíveis, que não eram invisíveis e tal. Aí o Murilo pergunta, como avançar para fortalecer experiências como a sua, parcerias como a Central Única das Favelas, e instâncias públicas governamentais, incluindo o sistema de monitoramento ONU e interamericano? Essa é a pergunta dele. Olha, acho que tem algumas questões meio chaves nesse processo. Obrigado, Murilo e Roberto, pela pergunta. vamos entender que é muito mais fácil, e eu sei que todos nós entendemos aqui, é só entendemos ao menos na teoria, ter um, ter discussões que nos levariam, se a gente estivesse falando de pares nossos, a uma situação de que, putz, o cara está se vendendo barato, o cara está se vendendo, ou não tem uma, tem uma discussão que não seja nossa sobre isso. As pessoas passam fome no Brasil. o maior legado do presidente Lula, para mim, não foi que as pessoas pararam de passar fome, foi que as pessoas, ao pararem de passar fome, passaram a ter perspectiva de futuro. E isso não tem preço. Quando eu estou falando das pessoas, eu estou falando do Brasil profundo, falando das classes CDIE. Só que não é só isso. Elas enxergaram uma liderança que passou fome como elas passaram e que exatamente por isso entendia qual era a situação delas e por isso brigavam com elas. Quando a gente pega os 15 a 20 por cent dos eleitores fiéis do presidente Lula de baixa renda são pessoas antes de tudo gratas ao que ele fez. Quando você pega os 15 e 20 por cent dos eleitores fiéis ao presidente Bolsonaro, são pessoas que são negacionistas nesse processo. Então, isso é uma diferença do processo de polarização de polarização. Não vamos achar que é a mesma coisa. Nem vamos achar que o que aconteceu com o auxílio emergencial trará o que trouxe para o presidente Lula do ponto de vista de espólio eleitoral. Isso é um negócio conjuntural nesse momento. o grande desafio é como construir processos que levem a perspectiva de poder. Eu estou dizendo tudo isso porque a solução passa por voltar a discutir o poder do Estado nessa situação. Para ajudar a responder essas duas questões, eu queria voltar na pergunta que acho que foi o Ricardo que fez do do que que é no final das contas o conservadorismo no processo de Baixaria. Eles não são mais conservadores do que eram antes, eu queria só dizer isso. Só que essa pauta ganhou uma importância que antes não tinha. Por conta da crise econômica, por conta da ausência de uma discussão sobre para que serve o Estado e também por conta de uma intolerância polarizada por todo o debate que a gente está fazendo no grupo das redes, dos algoritmos e tudo mais que é um outro papo. Mas, ao mesmo tempo que há 19 anos eu estudo a baixa renda e os emergentes e agora os vulneráveis, porque depende da situação econômica. O emergente e o vulnerável é a mesma coisa, amigo, depende de se a economia está crescendo ou está caído nessa história. Estamos falando do mesmo sujeito. eles eram conservadores. A questão é que na periferia todo mundo ajuda todo mundo. A lógica da reciprocidade é clara. Então, eu posso ser contra o aborto, mas eu tive que abortar. Minha filha teve que abortar. Eu posso ser contra as drogas, mas o meu afilhado foi para o tráfico. Eu não parei de amar o meu afilhado porque ele foi para o tráfico ou o fulano que teve um problema. então essa compaixão fazia com que independente dos posicionamentos gerais, a lógica do assentar era muito mais presente. E quando você tem narrativas em que você aponta no futuro uma ideia de generosidade maior, de que juntos nós vamos mais longe, você consegue romper com a narrativa da polarização. outra que se dá nesse processo. Eu só disse tudo isso para vocês para que a gente não esqueça de que essa realidade é uma realidade de pessoas que passaram com. E que ela tem... Então, como combater um processo de que vai estar distribuindo o reino? Falando de futuro, falando da importância da União, porque isso é um valor que os brasileiros entendem. a maioria dos brasileiros entendem que juntos vamos mais longe. A maioria dos brasileiros entendem a importância de valores que são muito caros ao movimento mais progressista e mais à esquerda. E mais dos liberais autênticos, não dessa coisa que a gente vive aqui. E se esse debate não for feito, nós vamos perder esse jogo. toda vez que o Bolsonaro cai é porque ele abre a boca. E ele abre a boca porque ele opta em radicalizar. E aí ele perde aspectos nesse sentido. Então, a nossa capacidade de relembrar o que são valores civilizatórios traz o debate para esse campo. só que infelizmente isso não está acontecendo no debate político por conta da oposição. Eu fui mudando a minha pergunta porque você foi trazendo algumas dimensões das minhas dúvidas nas respostas anteriores e a principal delas era justamente uma uma sensação de que não é exclusivamente sobre o governo Bolsonaro, mas há uma avaliação contida na participação do Estado, na presença do Estado. Eu tenho a sensação de que o brasileiro mudou a sua percepção a partir da experiência da vulnerabilidade. Tinha 30 milhões que a gente enxergava como vulneráveis pela informalidade, pelo grau de precarização a que estavam submetidos no mercado de trabalho, mas que não se enxergavam dessa forma e acho que passaram a se enxergar e a partir desse arcabouço rápido de política social que foi instituído de fato muda a percepção em relação ao governo e a própria necessidade de existência dele. Eu concordo inteiramente quando você fala que essa aversão e contar comigo, com Deus, a gente até falou disso aqui no debate racial, tem mais a ver com a mágoa do abandono do que com o desprezo, digamos, liberalizante. E aí, nesse sentido, uma pergunta que eu queria te fazer é como é que você acha que deve ser construída a narrativa, principalmente da esquerda, que é legitimamente a dona dessa narrativa, desse conjunto de propostas que defende transferência de renda, política social, tudo isso que a gente sabe, mas que hoje parece acanhada, quase a ponto, hoje eu brinquei com uma amiga debatendo o Brasil e falando, eu acho que nos salões fechados já estão dizendo que devemos ter deixado 200 reais, que aí esse cara não... Acho que a gente já está à beira de lamentar o auxílio emergencial, tamanha perplexidade em relação ao efeito positivo. então queria te provocar sobre narrativas possíveis para disputar, para falar companheiro, não é o Bolsonaro, é o Estado, por um lado. E aí uma muito rápida, eu espero que seja esperançosa, porque há vias muito concretas e eu estava ali enquanto você falava eu estava anotando aqui alguns números, tanto no Datafolha e amplamente divulgado, mas também no Ibope e quase não divulgado, o que a gente vê objetivamente é que esse brasileiro que a gente fala que está apoiando o Bolsonaro, etc, etc, ele é basicamente o homem brasileiro, porque o Bolsonaro perde, a popularidade dele é invariavelmente menor entre mulheres e entre jovens brasileiros. O dado médio lá é 33, quando está 40, quando está 40 na média brasileira, é 44 para os homens, 36 para as mulheres e 32 para os jovens. E o ruim e péssimo é 29 para os homens, 33 para as mulheres, 34 para os jovens. Então, tem uma diferença danada de que brasileiro estamos falando. e a diferença de que brasileiros estamos falando, eu acho que também pode ser determinante da forma com que vamos comunicar e dialogar. Não tem, a gente olha no Ibope, se vocês quiserem, eu boto no grupo, é uma tabela grande, mas eu acho interessantíssima de olhar. não tem um item da investigação do Ibope em que as mulheres aprovem mais do que desaprovem. Todos os itens, inclusive combate à pobreza e renda. Mas segurança, educação e, por fim, só tem dois itens em que ele tem uma avaliação positiva na média brasileira, que é segurança pública, 51% aprovam e combate à pobreza e combate à pobreza que a 49% ainda assim não é majoritária. Todos os outros itens, inclusive tributação, há mais avaliação negativa de aspectos do governo do que positivas. Por que diabos a gente não usa isso? Os jovens estão sem escola, as mães sabem disso. Tem uma série de vacos de políticas públicas que estão absolutamente inoperantes e o debate está reduzido a R$ 600, R$ 200, R$ 500 ou R$ 300. A primeira razão de a gente não entender isso é porque quem lidera a oposição são homens brancos heterossexuais. Ponto. Queria começar dizendo isso. Então, enquanto quem disser qual é a narrativa do processo oposicionista, for o mesmo perfil que de alguma forma dialoga com quem lidera a aprovação bolsonarista, nós temos uma dificuldade real de conseguir construir narrativas que dialoguem com valores mais inclusivos e mais humanitários, com perdão na minha transparência e forma direta de se falar. Quando, no debate que a gente teve aqui, que foi maravilhoso, na minha opinião, um dos melhores que a gente já teve aqui, seu com o Silvio sobre a questão racial, eu fiz uma pergunta para o Silvio, eu falei, cara, o problema de fundo é o seguinte, nós estamos falando para a democratização de oportunidades raciais de que os brancos terão que perder poder. Nós estamos discutindo o poder, pessoal, não vamos ter tese aqui. Estamos discutindo o poder. Poder significa abrir mão de poder. Durante um bom tempo de inclusão social, de redução das desigualdades, que perdeu o poder foi quem hoje lidera a intenção de voto do Bolsonaro e a avaliação positiva do Bolsonaro e que enxerga no Bolsonaro de forma organizada a forma de, parte de se revoltar contra tudo aquilo que ele não concordava e que significou redução de poder e forma de se manter o poder. Só que a lógica de coesão de um grupo o mais homogêneo possível entre si, e é isso que o Bolsonaro constrói, garante a coesão de uma parcela que é suficiente para colocar o presidente no segundo turno. Então, isso é uma narrativa claramente pensada para isso. Se não se criar, por isso que eu falo, o que que traz essa outra parcela dos mais jovens? O que traz essa parcela das mulheres? A primeira coisa que eu tenho que fazer é que consiga criar um sistema que seja impensável votar no Bolsonaro. Então, voltar com narrativas de que o Bolsonaro não defende de verdade a inclusão é muito chave. Eu lembro num debate que a gente fez do... Acho que no IBM que eu cheguei a falar isso com o Otávio, não lembro. Mas, assim, quando o Bolsonaro fez um comentário, aquele comentário sobre a esposa do Macron, de que ela era muito feia e muito mais velha, foi a primeira vez que eu vi nas nossas pesquisas, a mulher média eleitora do Bolsonaro se distanciar dele. Porque, naquele momento, ela viu a escrotidão do marido dela, que cantava secretária, garçonete, a... Então, perdeu uma identidade, de família, não é? Não, o meu marido, que é esse eleitor Bolsonaro, Isa Piel, o cara, ele está cantando garçonete, está cantando secretária, está cantando... Então, explorar as contradições do ponto de vista de construção de narrativa. Desculpa, isso não é defender a família, desculpa, isso não é defender os que mais precisam, desculpa, não dá para ele ser governo e ser antipolítico nesse momento, desculpa. Não é verdade que ele é, ao defender os filhos dele da forma que ele defende, ele tem uma política diferente do que os outros políticos têm? são os buracos no cais necessários para isso. Nesse sentido, nós precisamos ter no embate uma visão mais ampla. E quando parcela da esquerda, inclusive o presidente Lula, prefere bater no Moro do que no Bolsonaro, pessoal, eu sou a última pessoa que defende o Moro, qualquer um que me gube, quando ele estava no auge da popularidade, eu dei um monte de entrevista falando que é juiz de um lado só, que ele continuava, desculpa, odeio o Moro, ponto. Não estou discutindo isso. Eu só estou discutindo de entender que furar essa narrativa construída é fundamental para o desgaste do Bolsonaro de um lado. Do outro lado, é voltar o eixo do debate político para o território em que a civilização e o pensamento mais progressista da sociedade tem, que é sobre função do Estado. Empoderando o cidadão nesse sentido e mostrando que teremos um Estado muito mais democrático, com muito mais oportunidades e que ele vai poder chegar muito mais longe dando oportunidades para eles e que, na prática, o Bolsonaro não concorda com isso. a facilidade em que a reforma da Previdência foi votada para mim deixa claro o quanto que a esquerda não faz a mais vaga ideia de como se reconectar com as pessoas e se rendeu a uma lógica algorítmica como a direita do Bolsonaro, só que ele não está com o poder. Tem uma outra razão que mostra o porquê que o presidente Bolsonaro tem uma maior presença e aprovação entre os homens brancos. Os homens brancos com curso superior são 18% dos homens brancos com mais de 25 anos têm curso superior no Brasil. A renda média desses homens brancos com curso superior é de R$ 7 mil. A de um homem negro com curso superior e só 6% dos homens negros têm curso superior contra 18% dos homens brancos cai para R$ 4.824. É 31% menos. O da mulher branca cai para R$ 4.760 que é quase a mesma coisa do que o homem branco. O de uma mulher negra R$ 3.212. Ou seja, um homem branco com curso superior ganha R$ 7 mil. Uma mulher negra com curso superior ganha R$ 3.200. Isso ajuda a explicar também por que uma parcela da sociedade enxerga o governo Bolsonaro de uma forma e outra parcela da sociedade enxerga o governo Bolsonaro de outra forma. E esse slide meio que isola a questão da escolaridade do processo desde a questão de gênero e a questão racial escancarada nesse processo. A questão é que essa pauta não pode ser apenas uma pauta do movimento identitário. E por mais que eu não preciso dizer isso aqui nem para a Flávia que me conhece há um milhão de anos já sabe tudo que a gente já produziu sobre isso. Só que a narrativa identitária da forma que muitas vezes é travada na luta política faz com que essas pautas passam a ser pautas apenas daqueles que foram que tiveram menos oportunidades e que são menos contemplados. E isso desculpem eu sou da política isso é pouco inteligente politicamente. Eu não acredito que a gente deva agredir aliados. Cara, eu estou falando disso também aconteceu de homem branco, terceira geração de universidade da família, hétero, que torna uma casalinha, mas às vezes com uma filha linda, loira. Com essa é a condição de fala, tá certo? Eu não tenho moral, condições ou de cada... Acho que o movimento negro e o movimento feminista lutam do jeito e quer achar melhor com as vozes e com a forma que achar melhor e eu só tenho que apoiar nessa situação. Mas eu sou um cara da política e eu acredito que se for maioria se formam construindo alianças. E na medida em que você abre mão disso, com razão muitas vezes denunciando o preconceito que como eu já disse aqui, a oposição é feita por homens brancos heterossexuais. Você acaba abrindo mão de aliados e faz com que essa luta passe e deixe de ser uma luta civilizatória e muitas vezes seja uma luta mais exclusivista. E aí, ao se consolidar esses 28% de homens brancos que tem na sociedade, você consegue releger a extrema direita que luta pela manutenção de um poder num país desigual como o nosso. Então, a construção da narrativa praça por uma construção dos valores civilizatórios. a pandemia serviu pra deixar de separar o Brasil de sobre esquerda e direita e passar a separar sobre quem defende a civilização e quem defende a barbárie. E nós não devemos abrir mão da defesa da civilização. Em que pese isso significar estar ao lado na trincheira com pessoas que nós sabemos que podem pensar diferentes do que muitos aqui pensam. essa é a minha provocação com relação a tudo isso com perdão do excesso de fala e com a gratidão da generosidade da pergunta e da atenção de todos vocês durante todo esse processo. E aí e aí tchau tchau